Música Vai, 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 vamos lá na fazenda Eu vou por trás, por trás, por trás, por trás Vai dar aí um lockpick pra nós Mas só dá pra roubar um, mano, depois vai o outro, caralho É ruim de eu andar com o meu carro Por aí, não, mano, que que é? Que é esse, mano aí? E aí, Jão? Isso, cara, gente Isso é o que? Eu tô te fitando, você tá aqui nessa favela já tem uma hora, mano Olhando o movimento, pá Você tava dormindo, você tava ali na janela olhando Depois vem pra cá, depois sobe Você tá vendo pra caralho já, hein, mano Vocês tão precisando de olheiro? Precisando de olheiro? Muda assunto não, mano Tá achando que você tá olhando muita coisa aí Você tá fitando muita coisa aí, mano Não, eu tava dormindo, eu tava dormindo Você tava dormindo, fala alto, mano Você tá com medo? Fala alto Não, pô, eu tava dormindo Tava dormindo, né, mano? Dá uma checada nessa moto, nessa porca que ele soou aqui Mano, esse cara tá mó estranho, mano Já há três vezes que eu vi esse cara e tá aqui, olhando aqui, mano Ah, porra Manda abrir Se quiser passar aí, mano, que eu acabei de ver esse cara também Abra aí, abre aí, mano Acabou de passar por trás do bar e subir em cima do bar, mano E tava subindo em umas casas aí que eu vi Abra aí, caralho Só que eu achei que era escobar, mano Sei lá que era Abra o carro, liga, abre o carro aí, porra Tá surdo? Ah, viu Deu vermelho aqui, mano Deu vermelho, né, mano Ligou, ligou aí a parada, irmão Calma aí E que história é essa, mano Que você tava andando aí atrás das casas Aí subindo nas casas Você tava subindo em cima do bar Não, 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 pô Como não, mano Mano, o nosso aí falou pra gente Mano, faz tempo Eu subi uma vez Que eu tava com Faz mal tempo Quando foi que você viu ele subindo ali, ó Em cima do bar Agora há pouco aí, Maria Se eu vier aqui no segundo andar Agora há pouco E aí, você falou que não foi agora há pouco Não foi eu não, doutor Não foi eu não, não foi eu não Não foi você? Tá falando pra mim que ele tá mentindo pra nós, mano? Não, pô Ele pode ter confundido Não foi eu Juro por você, pô Lá duvidando a minha palavra, irmão Qual que eu quiser O cara tá falando que ele te viu Ele te viu, velho Não fui eu não, doutor É sério Eu só subi na minha casa aqui É sério, né Por que que você tá aqui em cima Tem uma hora e meia, mano Eu vejo você aqui Nunca sai daqui, mano É que eu tava dormindo, doutor Você tava dormindo? Como que você tá dormindo em pé? Eu tava vendo você aqui, mano É, que eu tava meio Ausente aí, doutor Meio ausente? Ausente Vira as costas aí, irmão Reza aí, tipo Pra você não ter nada aqui de errado Vandagem, rádio, roupa De boa, de boa, mano Fala aí, qual que é o seu nome, irmão? Meu nome é Malcosta, pô Malcosta Você acha que tem que pagar, irmão? É, que eu tinha pagado Eu tinha pagado com o meu grau Eu tinha pagado, acho que foi em duas semanas Foi eu Pagado duas semanas Pagado duas semanas Pode crer E o que ele falou pra você Que quando terminar Tem que vir certinho aqui É, é Eu acho que é hoje, não é? Você acha? Vou olhar aqui, peraí Ele vai olhar ali, mano Se passar dois dias Você paga dois mil a mais Vai ser assim agora Eu já vou Já vou adiantar Acho que uns cinco meses Não, não passou ainda não Você vai ter que pagar só amanhã Só amanhã Mas eu posso pagar agora? Pode, manda tu 10,90 aí Não, não, não Não, não Não, não Não, 10,90 Vai fazer o seguinte Vai fazer o seguinte Eles não prendessem nada Mas por que te prenderam? O que aconteceu? Eles quis me prender Porque, sei lá Porque roubaram um casa Com a mesma roupa que a minha É sério isso? Foi nóis, porra Foi nóis Roubar um casa E meter um fuga neles Eu vou ganhar 100 mil Eu acho Eu chamei meu advogado Põe, o melhor roupa que tem, mano A gente roubou E você ganha dinheiro ainda, velho Caralho Aí sim, mano Parabéns aí Pela burrice que você fez Mas pela grana que você vai ganhar Vai dividir com todo mundo Valeu Churrasco na sua conta, mano Nada disso Ninguém roubou Isso aí é tudo planejado Cala a boca Dá o dinheiro pra nós aí Se vira aí, tio Ó, sei que o Escobar vai dividir Deu 50 mil pra ele ali 15 mil pra cada um aí Exatamente Bela matemática Bela matemática Tem quatro Ele vai mandar 15 pra cada Ó, rapaziada Rapaziada Deixa eu falar Quando eu tava sendo abordado Tinha três pessoas O cara tava camufladaço, mano Nem sei como é que eu enxerguei Meu óculos aqui Ainda bem que é bom Tava em cima da montanha da favela Da favela? Aqui? Sim Calma aí, cadê? Cadê XC? Cadê XC? Estavam na montanha da favela XC, 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 XC Não sei se saíram ou não Mas alguém olha lá Bora ali, bora ali, bora ali Sei que eu vou querer dinheiro aí Bora ali, bora ali O que que rolou aí, mano? O Arthur falou que tinha uns caras por aqui Qual o lado? Qual o lado da montanha? Qual o lado? Era pro lado do desmanche Lado do desmanche? Ele estava lá de cima fitando pra roubar alguém Certeza no desmanche Tinha três, cara Armadaço fitando na favela Tá armado aí não A gente vai fitar esses caras Calma aí, a gente vai voltar aí, patatia Eu não tô armado não Eu quero 15 mil descobar aí As crocas que a gente tá passando, filho, vai Você acha que aqui não é piloto não, caralho? É só piloto, é, caralho Aí, aí, ó Você acha que não é piloto aqui não, tio? É Ele falou que é nesse lado aqui, né, na montanha? Isso é no patatio Deixa eu ver Qual o lado aqui pode estar, mano? Pô, mas é longe pra caralho Nem é na favela, mano Deixa quieto, velho Muito longe, mano Os caras devem estar fitando pra roubar alguém lá no desmanche Não tem nenhum perigo pra gente E para de ficar fitando aí, irmão, caralho Suave, suave Não, a gente não tem que ver essa mais não Moleque é de confiança, foi esse aí É nóis Beleza, beleza A gente tá aqui na favela, a gente vai roubar Ô, ô, Calop, já que você tá aí, mano Onde que é o outro local que dá pra roubar, mano? A casa? Não sei se é pela favela dos caras É, é, é É umas mansões As mansões Qual mansão? Lá de cima, aquelas É, lá de cima É, qualquer uma lá Não, eu acho que é a sua É só algumas específicas, mano Que tá mais fácil já abrir a porta Meu Deus Ah, agora eu tô lembrado Agora que você falou Eu lembrei qual casa que dá Caralho, que visão de águia da porra que você tem, mano Você tava onde pra ver isso? E nós chegando aqui na favela Eu vou levar vocês, hein Ah, que pariu, mano É, por que é que tu não vai lá onde o cara tava, porra Eu marca pra gente Bom, vamos lá Vamos lá Vamos lá Na passada lá Antes Depois a gente vai fazer um negócio Não, vai lá Não, tu vai Onde que a gente pode subir É isso Vamos pra casa logo, vai, mano Beleza Parabéns a ele Tá, calada aqui A moto aqui dá pra subir o quê? A gente tá subindo aqui na montanha aqui Só pra dar uma olhada rápida, mano Não, não Aqui não Aqui, dá, dá Vai A moto aqui, porra Não, eu sei lá, tio Vai, mano Ali dava certo Não sei se aqui não Vai Estava aqui na ponta Nessas pontas Aqui? Era por aqui, ó Era uma dessas ali Deixa eu ver Deixa eu ver Aquela lá atrás, não Não Parei, parei, parei Vou pegar um binóculo Vamos dar uma olhada Vamos ver se tem alguém por aqui mesmo Tem nada, 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 tio Limpo, limpo, limpo Vamos fazer o nosso negócio Que é melhor, velho Já era, mano Os caras já não estão mais aí, não Já vazaram Bora, vambora Os caras já vazaram Se tinha alguém aqui vazou, mano Vamos fazer um negócio Ele quer fazer o quê? Roubar A gente vai roubar a fazenda Caramba, tem tanto lugar pra você descer Vem por aqui mesmo, mano A gente vai levar esse maluco aqui A gente tá indo pra favela aí A gente vai Vamos pro local lá Vocês tem certeza Que ninguém mora naquela fazenda, não, né? Ninguém mora naquela fazenda Alguém que a gente conheça Fala pra todos Que eu tô aqui dentro da fazenda Você já tá aí? Eu tô olhando aqui Tá, porra, hein? Caralho Não sabe a tal Vamos lá testar essa porra aí Mas aqui tem coisa boa lá Tem um caminho aqui pra ir Sem ser pelas fotos Chega aqui, chega aqui Que a gente já sai logo Sabe o lockpick? Tô, tô com o lockpick já Vambora, vambora Vamos dar fogo então, certo? Nossa O que que é? Você viu essa casa aqui? Vocês tão indo pra onde? Espera eu aí É, essa casa aqui Falaram que ia fazer uma parada aí Mas tem quase dois meses já A gente tá aqui na saída da favela Pela esquerda aqui Do outro lado Este ano passa aqui, eu passo Passa, passa Não ali onde que ele tá aí Não sei pra que ele tá indo pra lá Mas o que que você tá fazendo essa merda aí, pô? Ah, eu tava seguindo ele Não, eu tô falando com ele mesmo Não, eu sei um caminho melhor Vai, vamos Por baixo mesmo, onde tava Espera aí, olha ele lá Não é não? Ah não, é com a sarinha Caralho, por que você tá andando por aqui, mano? Ah, mano, eu tava seguindo ele Isso, vai por aí, por aí Cadê tu, pacatito? A gente tá indo pra fazenda Ainda pra fazenda Fechou, fechou Vamos por trás, vamos por trás Vila esquerda Vila esquerda O que que é? Esquerda, mano Você é direita Ah tá O que que você falou? Tá vendo esquisito não, Caló? É você, burro Eu tava na fazenda Aí vocês demorou Não, eu tô falando com o idiota Aqui ele não responde não Ele tá achando que eu tô falando com você Você falou que tinha informante, idiota Falou alguma coisa de informante Tô indo lá e ir pra fazenda Vai roubar ou não? Ah, então é isso Cadê? Vamos vir aí já Entra aí direto Espera aí, cusão Ah, mas a gente falou com você Você saiu do rádio, pô Eu tô vendendo os bagulho aqui, velho Ah, você é vendedor agora? Então, vem A gente vai te esperar aqui Pra ficar de boa Não tô por trás, pato Vai devagar, vai devagar E para de sambar com essa cara Nossa, tem um caminho perfeito Aqui por trás da fazenda Aí, aí, aí Sobe, mano Relaxa O que tem pra ser aqui? Não, tem um caminho não É fazenda aqui na direita Para, porra Eu sei, mano Tô dando uma volta Pra ver se tem alguém na outra Nessa fazenda aqui Tem até pista de skate, velho Não, aqui precisa de skate, mano É ele ponto É ele ponto? Que porra é isso aqui, mano? Ele ponto Vocês têm certeza que essa fazenda tá vazia? Eu nunca vi uma fazenda vazia Tem ele ponto Tem parque de diversão Campo de futebol Para aí, para aí Eu vou jogar bola Calma aí Calma aí, mano Eu acho que dá pra chutar uma bola aqui Deixa eu ver Me encerrando, velho Fazer um gol Não viu o VTR, não? Não dá Você não viu a VTR? Houve Cara, o que dá pra fazer? Quem é o dono desse lugar aqui, velho? Vem aqui, vem aqui Não dá, não dá pra chutar Vambora Caralho, essa fazenda, velho Vou roubar logo, mano Que que é? Que que é? Pista de skate Mano, tem pista de skate nessa fazenda Tem lanchonete Tem um negócio de UFC, mano UFC Campinho, caramba Tem tudo nessa fazenda aqui, mano Você tem certeza que aqui ninguém é dono? Vocês têm certeza disso? Caralho, olha a pista de skate Que massa, mano De bike, ó Nossa, mano Eu vim de bike aqui um dia Meteu louco nisso aqui, velho Caramba, viado Olha o que tem aqui dentro aqui, viado Cadê, cadê? Onde você tá? Aqui, aqui, ó Tô indo Muito demais Nel e ponto, Nel e ponto Vem aqui Tô indo, tô indo Calma, deixa eu ver aqui Ponto, onde? Escolha de ponto Tá, porra Tá, tá aí Aqui no fundo, na direita Deixa a porta aberta, viado Tem coisa pra jogar aqui, mano Eita, porra, mano Isso aqui é um parque, mano Tem dinheiro e os caralhos Será que dá pra roubar? Olha o tanto de dinheiro que tem aqui, mano Ouro Barra de ouro, mano Tá, porra, velho Caramba, tem barra de ouro aqui Polícia Eu ouvi polícia Alguém ouvi polícia? Vou pegar esse dinheirinho pra mim Para, 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 para Não mexe não, mexe não Sai daí não Fica aqui, calma, calma Eu ouvi polícia, mano Ouro, velho Caralho, dinheiro Olha o tanto de dinheiro aqui, mano Olha aqui, olha aqui, mano Será que alguém É dom desse lugar, velho? Oh, alguém tá Olhando nossa favela ali Eu acho, hein Pelo mapa, hein Olha só Nossa favela, mano Mano, isso aqui é a nossa favela Aqui na esquerda É a montanha da favela Oh, louco Olha ali, mano Vambora, vambora Vambora, vambora Tô vendo caminhão Vambora Vambora, vambora Banco aqui, mano Tem banco? Como é que a gente vai embora, mano? Deixa eu pé, velho Deixa eu pé Meu Deus do céu O que a gente tá fazendo aqui, velho? Tem cara aqui por trás da fazenda Relaxa Dá pra ir pra favela Caralho Comi, comi, comi Meu Deus, velho Então tá, tá encerrado Não dá pra roubar aqui, então não É isso? Não dá pra roubar aqui? A gente nem tentou, né? Vocês vão tentar ou não Roubar a parada? É tentar Dá pra roubar? Você tenta, mas tenta Para, Patatia Tenta, eu tenho coragem Eu vou tentar aqui Tá, tá, tá Vamos tentar, calma Tô ouvindo uma coisa a mais? Quem tá falando? É esquisito Que monte de moto é isso aqui na favela? Mano, vai dar ruim Melhor te vazar A gente tá aqui na favela Calma, é Eu tô falando O que vocês estão fazendo? Tem polícia perto da fazenda A gente tava tentando roubar uma fazenda Falaram que dava Só que a fazenda Por aqui não, porra Você é burro Eu não, presa não Ô, esqueci Preciso falar contigo, viu, mano Calma aí, calma aí A gente tá voltando já Dá alguma coisa Ah, pode ir, eu já tô indo aí Eu falo contigo, pode ir? Tá, tá Pera aí, rapaz Pera aí, não, bregui Vai pra lá, pra lá Pra lá, o patatiro Por que você tá fazendo por aqui, mano? Ah, dá nada Mano, você é idiota, velho Sem medo, sem medo Não, então vai então Sem medo Não, tá de boa, tá de boa Eles nem vão parar Tá ligado nós, mano, eu acho Deixa eu ver aqui o local Nem vão parar Tá de boa Isso aqui nós vem pra cá Isso aqui nós vem pra cá Tá tranquilo, valeu Aí de cá nós vem pra cá Aí de cá nós rampa Mano, você tá dando meia volta, velho Volta, você vê esse bequinho aqui, ó, mano Caralho Você vem aqui Aí daqui, mano Você vai vir aqui, ó Aí daqui Vem aqui nesse lugarzinho aqui Aí você vai ser aqui, mano Ah, entendi Então você é o cara que sabe todos os caminhos Tá, eu acabei de criar esse caminho aí, tá ligado? Ah, tá ligado Que você nem sabia onde você tava andando, vai Só foi, só, mano Vai, volta logo, cara Eu tenho que descobrir que ela dá naquela fazenda, filho Que é normal não, aquela fazenda, velho É isso, ó É o que manda lá Eu nunca vi tanta coisa numa fazenda, velho É, fazenda possui uma ter vaca, né, uma bolsa Parece um parque de diversão do crime, velho Cheio de dinheiro e ouro Então, rapaziada Aquela fazenda lá, em vez de pegar a vaca Isso, Paratino, parabéns aí, mano Beleza Parabéns Parabéns, parabéns, parabéns A novela não apareceu pra mim De boa Vou até correr, não posso arriscar, não Ah, caralho Deixa eu ver, deixa eu ver quem é esses caras aqui, mano Calma aí, guys Vamos dar um cortezinho aqui e já volto, mano Ó, a parada é o seguinte Eu não sei qual é a casa aqui que dá pra gente pegar, mano Vai devagar, desgrama Calma, calma Você sabe onde é a casa que dá pra gente entrar? Acho que eu sei Calma, calma, devagar, devagar, devagar Lógico E a direita aqui, acho que é aqui, mano, não Pera aí, pera aí, vai devagar Acho que dá pra entrar aqui nessa casa, não dá não, essa aqui? Calma aí, pera aí, pera aí, pera aí Nessa aí, não? Quando você chega perto da porta, tem que aparecer alguma coisa? Tem, tem Vou ver na porta do fundo, cheguei Vambora, 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 mano Eu quero pegar um cofre, mano Eu falei que eu quero pegar um cofre, que eu voo, velho Bora, 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 bora É ruim de peão, é que é de peão, hein? Não de peão A gente tá aqui nas mansão, tô aqui, mano Nem achou a casa aqui ainda É, tem que tá procurando, não sei ainda Tá, mas manda a localização aqui Tá, ótimo, manda Que motinha ruim da porra, hein, velho Acho que é aqui, ó, nessa rua Eu vou vir aqui, tio, calma aí Eu vou cair! Puta que pariu, velho Caralho, caiu de cabeça aqui, velho Pulei não, velho Vou pular na água, calma aí Nossa, vai lá, pula na água, hein Cadê vocês? Só pra me saber A gente tá aqui nas mansão aqui E morreu Puta que pariu, velho Eu caí na água pra mim Você caiu na água? Eu caí na água pra mim De boa, caiu sim, né Cadê essas casas, mano? A gente tá perdido Não consegue achar uma casa pra roubar, velho E tal, irmão Você falou pra mim que os caras estão achando caro aí o negócio? É, os caras falaram que na favela eles pegam no 650 Eles compram pro 650? Diz ele que falou que pega por 650, mano Senão ele ia pegar tudo, ele ia pegar as 300 Caralho, mas 650 deve ser na outro lugar então, filho Porque nós não vendemos por esse valor? Pois é, acho que deve ser aqui na barragem, então Caralho, 650 vai quebrar nós Olha o seguinte, velho O cara aqui autorizou, tenta vender por 700, velho 700, beleza É, 700 Aí você vê se dá pra vender Aí qualquer coisa, se o cara é cliente fiel Você pode conseguir, pode vender por 600 Demorou, demorou A gente vai bater daqui a pouco Demorou Avisei pra ele aqui pelo celular, daqui a pouco a gente vai lá Só dar uma olhada aqui Como assim? O som do rádio? É Aí Mano, é alguma casa aqui, mano Eu lembro, velho Aqui, aqui, para, para Agora eu sei, agora eu sei, agora eu sei Aqui, aqui mesmo, aqui mesmo Vai na frente, vai na frente Ali na frente Ali na frente, ali na frente Volta, porra Você tem que ir pro mão de direção Eu não tô falando no rádio, mano Eu não tô falando no rádio, mano Para aí, para aí, para aí, para aí Eu lembro que a gente ficou numa montanha assim, tá ligado? A gente já saiu fugindo É na casa de trás, é a casa de trás, eu acho Aquela ali de trás ali, não? Dá pra entrar por trás dela? Essa daqui da frente, o quê? É uma, é uma É tipo assim, ó É a parada Então tem que ser outro lugar que é igual aqui, ó Aí, 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 aí Espera Meu Deus, pode quebrar tudo, caralho Calma, para, 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 para Era aqui Porra, era aqui, mano Que isso, calma aí, calma aí Era aqui sim, mas, calma Ah, é aqui, é aqui Chega, chega Essa casa aqui, ó Tô invadindo, tô invadindo aqui a casa Rapidão, calma aí Nem tô? Tá, tá, tô, tá Tô conseguindo arrombar aqui, calma Quando eu falar que pitou o alarme Já fica esperto, hein Você já tá dentro da casa aí, ó? Ah, tá Não, eu tô roubando aqui Eu quero pegar o cofre, vou no cofre Vai dar merda Porra, fechadura emperrada, mano Calma aí Aqui vai dar merda do que, moleque, caralho Aí, vou entrar agora, vou entrar agora, ó Nossa, olha essa casa, véi Olha essa casa, mano Eu vou procurar o cofre, mano E eu vou procurar o cofre, guys Calma aí Eu não vou direto nessas paradinhas, não Eu quero o cofre, mano Não, isso aqui não Isso aqui pra mim é fácil, tá ligado? Eu quero o cofre, irmão Vai falando pra mim Fica escondido aí Não deixa a moto visível, não Eu vou direto no cofre, calma aí O que é essa porta aqui, mano? Tomara que eu não apita, véi Isso, não apitou Tô dentro dessa casa Eita, caralho Que banheirão Tô indo, aham Só terminar essa casa aqui Vambora, vambora Eu acho que nós vamos pra cadeia antes Ó, achei, achei aqui Pra tirar o cofre, mano Agora é hora de dar muito ruim Calma aí, fica esperto, hein Calma aí Vai iniciando Tá Cadê, cadê? Onde que tá parado? Aqui em cima De boa Nossa Nossa Deu ruim Como que? Ah, não, véi Eu sou muito burro Calma aí Não apitou Não apitou Mas eu fui burro Consegui errar o cofre aqui Cinta de novo Dá não? Não dá O cofre Eu não sei o que aconteceu Ele é mágico, mano Bicho Vaporou Vocês tão roubando o cofre de onde? Apitou não? Apitou não? Não, apitou não Tio, apitou não Fica na tua aí Apitou, vião? Ah, meu irmão Tô procurando uma parada aqui, irmão Nossa, eu já tô esperto, gajo Já sei como é que rouba Tem que ser muito rápido Eu sei, eu sei, eu sei Pode deixar que na próxima dá certo, véi A gente vai conseguir Até sexta-feira eu consigo Calma Calma aí Não, eu tô procurando aqui Quando apitar eu vou Calma Tem muito lugar pra olhar Deixa eu vir aqui direto Nossa, aquele cofre ia ter coisa boa dentro, véi Eu dei muito mole, mano Ah, caralho Era só aquela letra Eu tinha achado o local que eu ia apertar, véi Ela tava parada lá em cima Uma mochila Bora, bora Calma, roubei uma mochila Calma Ah, não Mas é assim mesmo Calma Apitou, apitou Tô saindo Bora, 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 bora Nossa Nossa, desgrama Apitou, apitou aqui, véi Caralho Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Tô vencire, hein Bora, bora, bora Vai, vai Bora, 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 bora Por cima, por cima aí Sobe logo Sobe, vai Meu Deus, você é todo errado, véi Ô, por que você não foi por cima ali, mano Relaxa, acabado Relaxa Não, olha só o que você vai fazer Você vai matar nós, vai Mano, tá na mão, tá comigo, mano Mano, lá por cima A gente ia sair na favela, véi Relaxa Você tá indo na cidade, véi Você não confia em mim? Não Então, por isso que eu falei pra você ir lá Relaxa, filho Parece que não me conhece, mano Meu Deus, tá Não, tá de boa Então vai, então Tá ligado que se a polícia ficar atrás de nós, a gente tem que parar, né Pra quê? Parou Tem que parar, porque como é que a gente vai conseguir dar fuga com isso aqui? Aquela porra, chega a 300 Não, é Você não conhece Beco, não? Não, então vai, então Eu tô te falar que eu tô meio faradilijado da vida, já Já dei fuga de bi, já, pô Não demorou, então Vamos lá, então Tem que chegar na favela Isso, isso, isso Isso, isso, garota Agora, isso Quê? A gente vai ser pega Isso, é o cara, hein Isso Isso Isso, você tá ligado que isso aqui é um XT Vai de idiota Meu Deus do céu Vai lá, vai, garota Vai lá, vai indo Eu tô de boa Vai, eu sei o caminho que você fez Vai indo Vai, quando eu fui Mano, a última vez que eu fui pego Foi em 1994 Ela tá atrás de nós ainda Vai indo Que ela não bobeou Que eu fui pro outro lado não Vai logo Vai, vai, desce logo Acho que ela não viu descer não Mas vai Não sei que ela viu descer aqui Acho que ela foi reto Vai, vai, vai Relaxa Não, 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 não Tá comigo, mano Ah, mas tá com você Eu não confio muito não A gente tá dando fuga aqui na PRF aqui, mano Calma aí Ah, a PMSP tá indo aí também, mano Pro projeto Tá, tá Vai logo, vai logo, vai logo Tô dando fuga Eu já vou pra favela, hein Demorou, demorou É contigo, tio Quero ver se tu é bom mesmo no guidom Vai Eu só não quero tomar banho de mar, velho Se eu tomar eu tô quebrado agora Tá, agora eu não sei quando tá isso, galera Tá nem no rampain, não Não, não, não Tô falando nada não Você tá indo pela estrada aqui, tá ligado Que realmente tem polícia também, mano Fica esperto Será que ela vai ficar parada na frente da favela pra nós não, né Por que que cê tá parando, mano? Porque tá... Tá nada Vem com esse papo não, mano Ó, já dá pra virar aqui aí, boa Bele Ah, não Ah, não, véi Ah, não, mano Olha isso aí, véi Ah, não, mano Ah, vai pra cá do caralho, véi Puta que merda, mano Olha isso, véi Meu Deus do céu, mano Isso não pode acontecer, não, véi Isso aqui nem faz parte, véi Tá que pariu, véi Caralho A moral, véi Que bicho idiota, véi Ah, mano Ah, mas eu sou bom no P1 Sabe essas merda aí que vai dar ruim, mano Opa, que merda, cara Tá que pariu, véi Ó, chega aqui Eu não morri aqui, né, mano Pô, aquilo ali não existe, cara Cai na porra de um lugar que nem existe Calma aí Vou esperar o Samu pra ajudar isso aqui, tio Vai ficar assim não, irmão Calma aí, rapidão Vou dar um corte e esperar chegar, véi Tá atirando, porra Tá doido Moleque só faz merda, véi Esse patatiro, tá doido, véi Porra, mano Você tem certeza que eu vou deixar você pra voltar pra favela, véi? Aham Depois dessa merda que você fez, vai Baixa aí, véi Vambora, galera Vamos continuar aqui, mano Ó, já vai buscar mais não que o dedo de nós aqui, mano Vai, vai, vai Tô botando pra favela aí, véi PSL Eu já não dei nem rádio, mano Você roubelou tudo de mim Ah, é verdade, tio Não, vai, vai, vai Lá, lá Lá você me dá Você fez a merda, você quer ainda ter alguma coisa? Eu fiz a merda, o que que é melhor? Cair nesse lugar depois de dar do fogo ou sem pegar no fogo? Não, eu queria continuar o favela É Vai, vai Bora, rouba a favela aí Já tá aqui do lado já, mano É totalmente calculado aí, mano Meu ponto de visão aí Peraí que não tá aparecendo aqui ainda Vai, vai, vai Vai, vai Não inventa não, mano Caralho, entrada é logo ali, véi Ah, eu vou entrar pela entrada? Não, entra pela lua, porra Aí, aí, aí Você não manja de... Meu Deus do céu, eu não manjo não Você manja aí? Que que é isso aí? Pra mim é uma montanha Que você não pode nem descer ali, vai Ah, quem falou que eu não posso? Isso aí, olha só o que você vai fazer Olha onde você vai passar Na entrada da favela, ó Que massa, hein? O que que eu vou passar aqui? Ó, ó E o que que é aquilo ali atrás de nós? Ah, mas eu não sei a PRS Você é burro, hein? O que que é aquilo ali? O que é aquilo ali? Volta ali, hein Você viu o cara joelhar na frente do outro? Ixi Ixi, mano Eu vi, mano Eu vi, mas tem nada a ver não, mano Pode continuar, mas faz indicar essas paradas aí, mano Tem de casa, tio Vou ficar fazendo as paradas aqui na rua, mano Caralho Respeita aí, pô Valeu, 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 mano Continua aí, mano Vem que é tu aí, palha Ó a posse de otário Nossa, de que que é caro ali? Vem que é esse lance aí, mano? Parei, 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 parei Se não falar, vou desmanchar, hein, mano Esse lance aí é do... é do coisa É do Escobar, do Escobar, do Escobar Deixa eu guardar as paradas aqui, guys Calma que a gente pegou Ô, Escobar, nossa Tira esses carros aqui, mano Aí, vamos ver aqui Vamos botar aqui Caramba, tô me atirando Cadê? Que que é aqui? Vamos guardar isso aqui Vamos guardar isso aqui Vamos guardar a mochilinha que a gente pegou Deixa eu roubar a mochila, mano Meu pai do céu, velho Ai, ai Deixa eu ver no celular Alguém mandou uma mensagem Qual é? Tem pistola pra vender, mano? Pagar a taxa aqui logo Pronto, paguei, velho De boa, mais um mês Eu acertei o cara Nem foi na intenção de acertar Boa, boa Cadê você, ô, maisão? Beleza Aí depois a gente quer falar alguma coisa Aí não responde, ó Tá tranquilo e tal O que que a gente vai fazer agora, mano? Ixi Curaram o pneu, mano Alguém deu tiro no pneu da moto aqui Que eu vi estourando Não, não É... Não, eu tô vendo um chute aí Foda, mano Não, eu vi um só Agora deram um chute no cara O cara caiu Ô, o pata de tanque Você tá querendo me chutar aqui na moto? É, eu tô querendo uma coisa Acertar é outra, né? Carai Aí começou, aí começou Aí começou Mas eu sou criança, mano É Eu queria comprar meta aí Meta, mano? Qual é a meta que você quer? Você quer comprar uma ilha? Um carro top? Qual que é a meta, tio? Não, não, não Quero... É aquela meta que você usa, tá ligado? Quanto, quanto, quanto dinheiro você quer comprar? Quero comprar 100 metas, mano 100 metas? 100 metas dá 75 mil, mano Sim, sim Carai, calma aí Cadê aquele moleque ali? Meta o louco Ele vai entender nada Ele tá falando no rádio aqui, você não viu não? Eu não ouvi não, velho Meu Deus do céu Mas se for o cara que ele apagar, porra Ele vai entender nada Idiota não responde também, velho Vai fazer os negócios de novo? Na rua? Não, não Valeu aí, senhores Valeu, valeu, irmão O cara que eu tô precisando lavar também, tá bom? Ele nem... Ele nem percebeu que tomou uma bicuda Deixa aí Ó, caiu da moto aqui O cara tomou-lhe uma bicuda e nem percebeu Meu Deus, mano Ah, não Ah, não Beleza Ah, vai tomar no cego de novo não, velho Pula, pula, pula Ah, vai pra porra, mano Ah, não, velho É pra cá do caralho, eu vou correr, tio Valeu, falou e fui, mano Eu vou correr, tio Ô, patatilo, patatilo Tamo caindo infinitamente Valeu, valeu, falou e fui, tio Eu vou correr, mano Valeu, falou e fui, tio Por que que você vai de P1, mano? Tava caindo, já faz dois dias que eu não tô caindo Agora eu tô, mano, essa merda Por que que você vai de P1, velho? Eu não tava caindo mais Valeu, falou e fui, mano Eu tô tendo que dar fogo correndo, mano Tão sem arma, sem nada Nossa Tem que dar fogo correndo, mano Olha lá, polícia lá do outro lado, velho Meu pai do céu Esse cara é muito animal, velho Quer voltar ainda pra pegar esse PRF, hein? Pô, esse cara é só metralhadora, mano Volta não, volta não Não chega a ser preso não Ele só tá com máscara, velho Só não dá fogo e máscara prende Não, máscara da multa só Fala quem tá indo pra uma festa da fantasia, velho Tá ligado? Máscara é 15 meses, nossa E onde estão, coloca? Nossa, 15, mano A gente tá quase na cidade já, velho Eu tô fugindo a pé, mano Tô dando fogo a pé aqui nos caras Parece que é no cruzamento aqui, pera aí Vai embora, vai embora, tio Eu vou vazar, mano Eu nunca vi isso da fuga a pé, porra De novo isso, mano Vambora, vambora Não vou atravessar a rua Porque senão eles conseguem me pegar, velho Vai pra cá, tio Eu vou ficar dentro desses buracos aqui Sempre dá alguma coisa de errada Aquele idiota, mano Sempre quer meter louco Nunca mais Não vai pilotar mais, não Aquela merda, velho Vou descer aqui e ficar quieto, velho Vou ficar no meio das moitas aqui, mano Vou dar um tempo nesse idiota Toma aí Eu joguei o Masterpeak no chão, galera Eu não sou burro, né Agora não tem nada na minha mão O que é que eles vão me prender? Eu não tenho nada, tio Eu não vou deixar eles me ver também, não Calma, calma Eu vou ir por o que? É por aqui É por aqui, ó Calma Eu vou chegar na favela, hein, mano Calma Vamos por aqui Vamos por aqui Ó, continua a correr Rapaziada, tá aí? Tô O que que deu, mano? Tô de boa 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 Ele te revistou? Revistou, mano Só que... É, e eu tinha coisa aqui que eu ia ser preso, filho Ah, por isso que eu corri Então, ele só revistou Ele nem pegou a placa da moto Porque essa moto não é minha, tá ligado? Aí eu ia rodar Essa moto tá clonada, filho É, é verdade Nossa, mano Você é louco Se eu fico aí, eu ia ser preso Eu tava com o negócio errado Ah, ela tá voltando aqui, meu Calma aí Ela tá passando aqui meio do mato aqui, meu Cuidado aí Ela tá procurando, tu Ó, você tá, manda a Loki Ah, mas não tem celular Eu tô no rio, eu tô no rio, calma Eu tô sem celular Eu tô naquele riozinho aqui na frente da favela, tá ligado? Eu tô aqui na frente da favela, tem um riozinho, não tem? Do outro lado da rua? Ah Eu tô aqui no riozinho, velho Mas não vem pra cá não, que ela vai se seguir, burro Pô, mano, eu não tava caindo, velho, faz todo dia que eu não caí Nunca mais você viria os pilotos da merda, velho Eu vou vazar daqui, velho Calma aí, calma que eu quero ver o jeito Oh, eu tô ouvindo sirene, tô ouvindo sirene Sai, 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 fica aqui, fica aqui, isso Eu tô ouvindo sirene, mano, bem baixinho, eu tô ouvindo Vou ficar aqui no cantinho, só esperando um pouco, mano Pois bem, vocês podiam dar uma voltada aí, só ficar na frente da favela pra eu poder correr, tá ligado? Tem que estar na mecânica Beleza, beleza, continua o plano sem nós, é isso aí, mano Tranquilo Isso aí é certo, esse aí é o grupo, né, mano? Tô bem unido, tá ligado? Todo mundo ajuda todo mundo, é isso aí Muito obrigado pela ajuda aí, mano O Colop vai só reparar o carro, cara De boa, de boa Tô indo aí, tô indo aí, tô indo aí A união faz a força, é isso aí, mano, essa é a frase Vou te buscar aí, mano, pera aí Vai o carai, vem com essa mena pra cá não Ah, então você vai ficar de a pé? Tô indo aí, tô indo aí Mais seguro do que tá com você aí É o seguinte, eu tô na favela aqui, mano, você tá pro lado do rio, né? Pera aí É, eu tô aqui, não vem pra cá não Tem PRF, não, isso foi lá pro lado da cadeira Chamaram até QR pra bordar, mano Tá maluco Ótimo Aí você cancelou o QR aí Caralho, nunca vi isso da fuga a pé, mano Só acho que eu passei por uns bequinhos que o carro deles não passava Caralho, velho Nossa, já deixei pra... Eu não sei se eles pegaram o patatino, mas lá naqueles containers eu dropei as paradas ali, tipo Joguei tudo no chão É, eles falaram, mano, que você saiu correndo e jogou umas paradas no chão, mano Exatamente, eu vou ficar com flagrante na mão, idiota Os cara vai ver que você jogou e vai te levar do mesmo jeito, mano Ô, tô... É, idiota, por isso que eu não quero que você venha pra cá Ô, onde você tá, ô, ô, ô Tô na frente da favela, naquela casa quebrada Tá, tô aqui também Tá na favela? Na frente dela, na casa quebrada Tem um monte de casa aqui, velho Na frente da entrada, velho Tô aqui, tô aqui Na frente da entrada, né? Aqui, aqui, aqui Aí, aí, eu e tu, mano Vai pra casa do caralho esse moleque Caralho, velho Vai, patatinho Tô sol agora Pera aí A gente já tá na parada já, velho Pera aí, vai devagar, mano Essa porra aqui é rápido pra caralho, mano Calma aí, calma aí Vamos ver se ela pegou as paradas ali no chão Vou pegar de volta Aonde? Pra frente lá? Vai reto, vai reto Meu Deus, mano Pra trás? Ali uns contendo ali Meu Deus, você não falou de eu, idiota Você bateu? Aí, aí, dentro aí Dentro? Ali na esquerda, mano Aí, 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 aí Para aí, para aí, para aí Deixa eu ver se ela pegou Caralho, ela pegou, velho Disgrama Ela pegou a Masterpeak, velho Puta merda Vamo lá na casa lá Eu tenho outro, tem outro Vamo lá Não dá pra te ouvir no rádio Não dá pra te ouvir no rádio Você tá... Você comprou o Masterpeak? Eu não Vamo lá na minha casa, mano Tá lá na minha casa Ah, pera aí Não, faz o seguinte Saca dinheiro aí Beleza, tô com mil conto na mão aqui, mano O que que tu diz? Você tá com mil conto? Tá com mil conto? Vamo comprar o Masterpeak Vai no Masterpeak Vamo lá, vamo lá Mil conto na mão, vai abastecer aqui Calma aí Meu Deus Vamo bora, vamo bora Vamo bora Vamo saca dinheiro aqui Você tá com nada na mão, né? Saca dinheiro aí Não Qual que você veio, Paulo? Já tenho dinheiro, mano Calma aí, cara Mas, pra você abastecer minha moto, cara Já abastecer minha moto, cara Pra ser sem gasolina Porra, essa moto é um Dodge, mano Bebe muito assim? Vamo bora Vamo bora, galera Vamo comprar as paradas E vamo tentar fazer os negócios Que tá difícil, velho Eu acho que tá tendo problema lá no local Calma aí Deixa eu ver se eu vou falar coisa aqui Fala aí, mano Eu tenho dinheiro pra liberar ela Dá esse conto Tá tendo problema aí embaixo aí? Calma, eu consegui vender 5 aqui Daí agora os caras pararam de vir aqui Porque falaram que vão meter bala Quem se assiste aqui, mano? Compre aí, patatírio Compre aí, patatírio Mas você viu algum movimento aí embaixo? Quem se assiste aqui, cara? Ah, tá passando um curuma preto aqui Toda hora passando aqui Toda hora passando aí Toda hora passando aí O nome é ele Que me impespou É aonde que é? Lá na mesma Naquela rua mesmo? Que eu tava parada? É Só que eu tô aqui, tá ligado? Foi Noel Foi Noel Fala pro cara esperar ali Leva a parada lá Ah, entendi, entendi Então a gente vai dar uma passada aí Só pra dar uma olhada nesse curuma aí Deixou Demorou Curuma preto, né? Isso aí Esse marcajo quer ter blindado Demorou, demorou Vou dar um jeito aqui Valeu Valeu Anota aí Então, seguinte O cara falou lá embaixo Que é um curuma preto Tá passando toda hora lá Naquele local que ele tá vendendo Curuma? Marca aí Curuma preto Ele meteu louco Foi que o carro é todo blindado Tira Não Ninguém tem isso aí não Onde que é? Curuma preto Lá na grova Lá na grova O nome errado Não tem mais esse carro aí não Ele falou mano Curuma preto Blindado Ele meteu KO Não é ou é outro carro mano Não é outro carro mano O cara é mecânico porra Cíclico mecânico vai errar um carro Vai em P1 aqui no CCT aqui mano Deixa eu ver garoto Quer ir lá? Quer lá de P1 lá? Não, vai indo Vai indo Ele falou que quer sair de P1 lá Caralho Meu Deus do céu Traz isso aí mano Cadê ele? Meu Deus do céu Pera aí Vamos lá na grova A gente vai lá na grova Dá uma olhada Ele cai na patatita pelo amor de Deus Esse carro do nada tio Tem um carro preto na direção aí Cuidado Os caras metendo bala Os caras metendo bala ali tio Caralho Os caras meteu bala mano Eu falei pra eu ficar amado né Onde? Aonde meteram bala? Ali na grova Ali na grova Os caras de verde Os caras de verde Perto da boca lá embaixo Tá seguindo eles mano Tá seguindo eles lá na direção do Como é que é velho? A direção ali do Da grova E aquelas porra ali Que macaco Que é sério Bem explicativo Calma aí Mas eles não falam mano Vai ter que parar de cobrar a boca Garupa Alguém fala aí Vocês estão? Tão mano Eu to mancando aqui mano Aonde? É perto dos verdes aqui Da go Nós estamos de boa já Espera aí Calma 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 aí Calma aí que é eu aqui no Qual que é o veículo dos caras? O cara tá de moto e eles estão de roupa verde Estão de roupa verde Eles estão por aqui Estão por aqui Estão vendo atrás de nós aqui A gente tá aqui no Acabou de passar de metrô Passa por cima Passa por cima Você tá de carro Pode passar por cima Pode passar por cima Tá lógico porra Tá tirando do nosso Pode passar por cima Tá aqui perto da corrida legal Passando reto Cuidado que os caras estão de verde Eu to sozinho Cuidado se achar que é eu Tá de cinza? Eu to Eu to Tem dois na moto Tem dois na moto Estão vendo atrás Eu to atrás de vocês Carro branco Então Nós aqui no carro branco Eu to atrás de você mano Cadê os caras? Você é mesmo Você é mesmo É que XT aqui XR Será que é XT? Puta que pariu Eu sei que você tava vendo os caras Mas tinha um premoto com dois caras Não mano Eu achei que era você mano Puta que pariu Falei verde Eu to de branco De verde Estão falando que tinha uma moto com dois caras Não estão Mas só tá eu aqui Cadê mano Tá por aqui na grove os caras A gente não para de falar Em algum lugar que eles estão Aqui dentro da grove Carro Quem é esse carro? Quem é esse carro branco? Titã branca Lancer Lancer Chegou uma titã Chegou uma titã Cuidado Cuidado Chegou titã Se esconde Se esconde A gente vai ter que dar um jeito nisso aí Falei que isso aí Poderia dar ruim Mas dá mano Vocês dois aí Podem falar onde vocês estão Deu ruim Eu to esperando o patatiro no hospital Ah Vocês já estão no hospital? Ah já Muito obrigado por informar nós Eu falei meia hora Puta que merda A gente ta procurando igual um idiota Véi Pode procurar o cara Não O cara não Eu vou procurar vocês Estão desarmados aqui A gente vai armar a Arapuca Para pegar esses caras É que só eu to armado né Véi Só aqui na salada Não Mas a gente não sabia que ia ter essa trocação Vai morrer hein Caralho Você mané Cadê você? Tô na frente do hospital Vem o resto Vem o resto Tô indo 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 Agora está atrás de vocês dois aí Está atrás de vocês dois A gente vai pegar a arma e estamos voltando já Eles estão aqui no hospital Estão aqui no hospital Caralho Que coisa doida O que esta acontecendo Temos que voltar e pegar a arma Não tem como ficar armada lá Voltando aqui Patatiro Patatiro Estou aqui Os caras estão atrás de vocês, vocês viram, né? Caralho, tiozão. É você, Patatiro. Eu tô na garagem aqui. Vai ter que ir lá pegar a arma, mano. Tem que ir lá, tem que ir lá, tem que ir lá rapidão, velho. O PRP tá atrás de mim, peraí. Puta que pariu, tá todo mundo atrás de todo mundo. Que garagem, Patatiro? Ah, caralho, acho que você acabou de passar. Só que eu tô na parte de cima, tá ligado? Nossa, tem que voltar a pegar alguma coisa, velho. Vem atrás de mim, vai tomar no f***, mano. Caralho, tá todo mundo atrás de tu, mano. Minha 7x3 aqui é rápida, velho. Ô, Patatiro, fica esperto, eu vou passar rápido aí. Quem é que tá armado dos dois? O Patatiro, Patatiro. Pior que ninguém vai ter pistola aqui na favela, né? A gente veio buscar a pistola aqui. Tá, calma aí, calma aí. Vocês estão no carro? Estão no carro branco? Sim, sim. Calma, calma, vou entrar dentro dele. Eu tô aqui no AXT. Tô aqui dentro da favela também. Cadê você aí? Estão, estão, estão. Não é a pistola. A gente vai voltar pra ir, a gente vai voltar pra ir. Esse mil preta com cara de verde, outro cara não conseguiu ver a cor, não. Bora passar esses caras. Mano, não dá mole não, filho. E se ver o cara, já passa por cima, hein, mano. Não, se ver que eles vêm, ele tá tirado, f***. Meu Deus, mano, tá ruim. Papai da M&M é coisa... Cadê? Cadê os c***, mano? Falaram que ia tá aqui, mano. Cadê os caras? Agora a gente voltou, mano. Voltou. Eu tava desarmado, mas a gente tá armado. Quero saber onde que eles estão, mano. Tá ligado? E eu tô achando que eles estão ali na grova, ali embaixo. Que não é aqui. Olha lá, tem um carro lá na frente. Quem é aquele lá? Um táxi, eu acho. Vamos ver, vamos ver. E aí, irmão? Irmão? Fala, carai. Oi, irmão. Ô, você viu uma moto verde passando por aí, mano? Rapaziada. Vai, titã branca. Pelo titã branca. Vai, titã branca. Ah, demorou. Demorou, velho. Vamos ver aqui, mano. Cadê os caras agora? Agora eles sumiram, né, mano? Falando pra voltar, cadê? Falando pra não ligar a volta. Mas não deixa ninguém armado nesse lugar aqui, não? Vocês não deixam ninguém armado? Essa bike aí, mano. Não, tá no início ainda, tá ligado? Tá ligado? Teste, né, mano? É uma parada teste, velho. Achou? Achou quem? Achou quem? E onde que é a casa? A casa é lá do outro lado, lá na frente. Calma aí. Chega o idiota aí, bateu asa. Ó, vamos lá onde que vocês vêm de lá o bagulho mesmo lá? Eu não sei não. Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Segue aí, segue aí, segue. Vambora. Cadê o caro? Por que que bateu asa? Calopo, ele tá sobrevoando aí com os lagos de águia. Aqui, ó. Nessa região aqui, ó. Na casa aqui, essa aqui do meio aqui, dos caras feios. Vamos entrar lá pra ver se os caras tão rapazes. Não, mas eles não vêm aqui, vamos passar por trás. Segue aqui, segue aqui. Eles ficam aqui, mas marquem em outro lugar ali na frente. Nunca traz pra cá. Mas aqui é um local de fuga que eu falei pra eles botarem os carros. Eles não estão aqui agora. Dá pra aguardar a moto lá dentro, né? Dá, dá pra fazer tudo aqui. Top, top, top. Tá dando de fuga aqui, tio. Agora é o seguinte, eles vão querer vir aqui direto, cê sabe, né? Pra não deixar os caras vender. Esse aqui é o caralho, mano. Se eles são ruins, a gente é mais ainda. Tão por aqui, mano. Dá, quero dar uma passada lá. Mete o louco, mete o louco. Fala que cê tá vendendo aqui na Grove aqui. Certeza que aparece. Quer ver no que é droga? Fala aí, é, vendendo uma da melhor aqui na Grove. Cês tão vendendo uma da melhor aqui na Grove. Vamos ver se ele aparece. Da melhor, da melhor. Eu volto pro calopio lá, galera. Vou lá, vou lá, vou lá. Vou lá no calopio lá. Vamos lá, guys. Vamos ver se eles vão aparecer aqui, mano. Vamos pegar o calopio ali. Vamos ver se ele aparecer. Vou dar um cortezinho. Se ele aparecer, eu volto, mano. Calma. Vamos embora, vamos embora aqui. Vamos passar dentro da mecânica pra saber se os caras estão aqui, mano. Depois a gente vai passar lá na praça, tio. Só quero ver, mano. Vamos ver se tem alguém aqui. Tem nada aqui, de boa. Nada, não tem nada aqui, não tem nada aqui, não tem nada aqui, mano. Bora agora ali na praça, ali, tio. É ele? Esses caras, não sei, não sei, acho que não. Não, não, tava de branco. Mas tá muito grande pra ser os caras também. Ah, não, mas cortei aqui, não. Não, passaram aqui na praça, aqui. Ah, não, 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 não. É, acho que os caras vazaram, isso sim, mano. Por instante, vem aquela moto ali, ó. Dá uma olhada por aqui, por lá direita, aí. Oh! Vou lá, por lá embaixo. Quem é isso aqui? Quem é isso aqui? Não, moto vermelha, moto vermelha. Cara de vermelha. Subiu uma moto pro campinho aí, mano. É, então, subiu uma moto aí, isso que eu vi. A gente vira esquerda, vamos aqui vira esquerda. Ah, os caras sumiram, filho, não tá mais por aí, não. E aí, vamos voltar pra favela? Nós vamos continuar aqui. Bora. Vamos roubar a casa aí, mano, sei lá. É, eu queria roubar, mas, pô, é o cofre, mano. E a gente tem que ter outras casas, só tem casa perto da favela dos caras ali, mano. Vamos assaltar aquela de novo lá. Aquela lá de cima? Ô, Calop, você sabe que lá em cima só tem uma casa ou tem mais casa lá? Não, tem mais duas casas. Só mais duas noções. Ah, cuidado aí, ó. Então, vamos lá em cima lá, então. Vamos lá ver aquela casa lá. Alguém tá com lockpick? Tô com o Master. Não, tem que ter uma lockpick. Não é tu que tá com o lockpick. Vamos ali, vamos passar ali, comprar lockpick. A gente volta e já vai nessa casa aí. Consigo comprar duas só. Ah, se o cara desaparecer lá, o cara vai mandar mensagem. A gente vai. Vambora, vambora. Tá lá sim, a gente voltou lá e ele tava lá. Fazer o seguinte, vou dar um cortezinho aqui. E aí a gente vai invadir aquela casa lá de novo. Agora eu vou roubar aquele cofre, mano. Eu juro que eu vou roubar o cofre. Direto, mano. Essa é a última tentativa, mano. Calma aí. Seguinte, guys. Agora, mano. Agora sim, tio. Agora eu vou invadir aqui e vou pegar o cofre, mano. Vou direto no cofre, tio. Quero nem saber. Eu vou pegar esse cofre. Agora eu não erro não, assim, hein. Vamos lá, hein, mano. O que é virado, tá ligado? Não sei se você sabe, hein, mano. Aquela saboca aí, idiota. Fica aqui na ponta da rua aqui, hein. Vambora, vambora, vambora. Consegui, consegui. Eu já sei onde que é o cofre dessa casa aqui, tio. A casa aparentemente tem o mesmo arquiteto, tá ligado? Então a gente vai direto logo lá embaixo. Vambora, vambora. Vamos aqui. Eu quero roubar o homem, rapaziada. Vambora aqui, aquela aqui. Vambora, hein, mano. A gente manda falar aí com vocês. Se vier daí, vocês falam. Vambora. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Por cima. Onde, 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 onde? Aqui, aqui em cima. Quem eu falei como, mano? Ah, tá de sacanagem, mano. Consegui roubar, consegui roubar aqui. Calma, calma. Vou continuar, calma. Uma coisa ou não. Vamos lá. Vamos o quê, tio? Vai mil graus aí, mano. Calma, calma. Se eu não, se eu não. Eu falei pra eles que eu roubei, mano. Calma, eu não vou falar nada, não, tio. Calma, calma. Qualquer coisa eu vou falar. Caralho, eu roubei aqui o cofre aqui, mano. Cheio de coisa aqui, tio. Calma, calma. O cofre lá que o cofre tá vazio, mano. Não, se eu falar que eu perdi o cofre de novo. De igual ao idiota, não. Não, não dá, não. Calma. É que nem isso que o cofre tava vazio, mano. Faz parte. Às vezes tem família que eu não queria. O cofre tá vazio, tiozão. Não tenho culpa, não. Calma aí. Vamos roubar aqui. Vou pegar esse iPod aqui, tio. Eu quero esse celular, mano. Dá esse celular aqui, mano. Esse aqui deve valer uma grana do caralho, mano. Vai, 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 vai. Dá pra ouvir os caras falando, velho. Acho que esse celular aqui tem um sistema novo. Vai apitar, com certeza, ó. Relógio roubado, de boa. Continuar aqui, mano. Relógio roubado. Vai lá mais baixo aí, caralho. Vim pegando aqui. Estão falando um monte de merda de mim lá. Que eu já ouvi um negócio esquisito, ó. Não vou falar nada não. Ao invés de ficar preocupado lá que pode vir alguém, tá de boa. Vamos aqui, mano. Não pode ter alarme aqui dentro, velho. É impossível ter alarme aqui nessa parada, velho. Não responde os caras, mano. Porque aí tem detector de voz, mano. Beleza. Vai, vai, vai. Chupa a cara. Tá que pariu, velho. Tá chupando a rola? Vixe, mano. Acho que tem alguém lá dentro. Lá que ele, né. Pegou o dono da casa. É, mano. Esses palhaços do caralho, mano. Calma aí, mano. Aí, não sei o tempo, viu, mano. Vai demorar um pouco mais aí, tranquilo. Não é, mano. Ladrão profissional é sim, né, tio. Vou pegar o final do policial pra eles roubar com você. Mas tá tranquilo aí. Ladrão profissional é sim, tio. Tô roubando coisa pra caralho aqui, mano. Sem chamar alarme, fi. Calma, mano. Passa a cama do cara aí também. Puxa, vamos puxar. Calma, tio. Tô roubando tudo aqui, mano. Deixa eu pegar aqui a parada. Ei, nós vamos te ver com um truco aqui enquanto você vai me roubando aí, só. Não é, tiozão. O que eu vou fazer, mano? Aqui é profissional, né, mano. A gente consegue roubar várias coisas que ninguém chama a polícia, né, velho. Aqui vai dar safe. Só tem roupa, mano. Impossível botar alarme na roupa, né, velho. Nem fudendo, velho. Alarme, fica pronto. Meu Deus do céu, velho. Quem bota alarme na roupa, mano? Meu pai, cara. Ai, idiota. Sai. Quando ele entrar no carro, ele falou, hein, que a gente já fez. Bora, 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 bora. Ah, não é isso. Vai, vai. Vai, vai. Tá indo, tá indo, tá indo. Vai embora, vai embora. Isso. Olha a conta é bom mesmo. Tocou, tocou. Mano, eu preciso saber se pode dar tiro ou não, mano. Acho que pode, porra. Ah, mas eu não vou tomar feira, não, mano. Mano, a gente tá na ação, roubando caso. Você acha o quê? Vou deixar pegar? Vai que tá lá que não pode assaltar essas casas com, tipo, arma de fogo, só... Tem nada. Tá tirando, porra. Vamos logo, mano. Bora. Tá mandado, hein. Tá mandado. E tomar quem toma é o esquisito, hein, rapaziada. Que ele não tem nenhum, assaltado. Toma o caralho, mano. Vambora. Bora, 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 bora. Deixa eu ver aqui o que eu peguei. Brinco. Tá agraçado, mano. Ó, roubei brinco, roubei pulseira de ouro, roubei relógio. É... Mais o quê, mais o quê? Foi mais alguma coisa que eu peguei aqui. Kiki de reparo. Ah, kiki de reparo é bom, mano. É, tio. Não foi em vão, não, velho. Vambora. Vocês brincam aí, é de ouro mesmo? Isso é de ouro. Ah, eu não sei. Quem vai falar que é de ouro é o cara que vai comprar lá embaixo no meu carro. É, visão, é, visão. Ah, tem visão boa mesmo pra identificar, velho. Quer? Jet ski? O negócio é utilizar o zoro, mas ter... Vamos ficar, vamos ficar. Vamos na favela primeiro, guarda essas paradas, tio. Vamos todo mundo aí. E depois vamos dar uma volta de jet ski, pode falar. Não, vamos todo mundo aí sentar na cachoeira aí, todo mundo juntinho aí, na cachoeira. Porra de cachoeira, mano. Ah, assugado, mano. Me volta aí. Porra de cachoeira, cara. Primeira não vai falar de jet ski da hora, pô. Vamos embora, vamos embora, mano. É, o Esquisito não tem carteira de jet ski, mano. Não sabe dele. Tem não, tem não. Pô, de carteira. Viu, cara, vi carteira pra ski, velho. Ah, precisa de carteira. Precisa, precisa sim, precisa sim. Precisa, precisa. Precisa, pô. É, sair doze e não sabe, né, mano. Precisa, mano, precisa. Precisa dar um óculos pro caló, porque o que tá passando por aqui, mano? O que que é isso, mano? O que que você virou aqui, oxe? Então não fala que você é pego. É, que os carros são como as lãs e as pessoas são como jet ski. Olha lá, já, vamos lá de roupa e vamos lá. Eu vou dar uma volta jet ski, mano. Tem nada a fazer, não? Bora aí, bora aí. Vai lá, vamos lá, vamos lá. Vamos dar uma volta jet ski. É, guys, deu tudo certinho, mano. Conseguiu pegar aqui. Eu ainda não consegui o... A parada lá. Eu falei pra eles que eu consegui, lógico. Eu não sou idiota. Mas eu não consegui ainda, eu quero saber o que tem dentro daquele cofre, mano. Deve ter alguma coisa, tá ligado? Então deixa aquele like, compartilha. Valeu, falou. E amanhã a gente vai descobrir lá se o cara conseguiu vender tudo, tá ligado? Vamos ver, vamos ver amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho